São sete horas e trinta e seis minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e nós constantemente, eu tenho a impressão que não existe uma semana aqui no, infelizmente, é uma afirmação que dói a gente fazer, que não há uma semana, Arnaldo, que a gente não tenha uma manchete, nem que seja uma manchete pequena, de algum caso em campos ou região de violência contra a mulher. Recentemente nós tivemos um rapaz lá na Penha, que matou a esposa e depois se matou. Olha, essa coisa está tomando um rumo que a gente não sabe aonde vai parar, mas os movimentos de defesa, de proteção, já existem há alguns anos e a luta é grande, né Arnaldo? Então eu queria que o Arnaldo conhece bem Dona Vera Cotinho, que primeiro, muito obrigado Dona Vera por ter vindo. E o Arnaldo conduz aqui, conhece mais o assunto. Dona Vera, vamos começar pelo fato mais recente que a gente vai abordar e depois a gente conta a história do Nian, conta essa bandeira de luta. A antidade. Exato, exato. Mas vamos começar pelo fato mais recente, que é o que trouxe a gente aqui para essa pauta, que é a presença na nossa região aqui do ônibus Lilás, que é um programa aí da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e dos Direitos Humanos. Está em São João da Barra hoje e amanhã aqui em Campos, né? Qual a importância desse apoio do Estado nesse combate à violência, nessa conscientização no combate à violência doméstica? É, para o Estado, ele tem toda a responsabilidade, né? Esse apoio, ele tem toda a responsabilidade, porque nós temos no Rio de Janeiro a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. E temos lá uma coordenação dos programas para as mulheres, que é o Cedim. O Cedim é onde todos os núcleos, todo o movimento engajado nessa luta da violência mulher, tem uma parceria com o Cedim. No caso, prefeitos de municípios que têm núcleos de atendimento à mulher, os prefeitos fazem um protocolo de intenção com o Cedim, e esse protocolo de intenção vai para a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Então, é muito importante esse ônibus, Lilás, estar inserido dentro da programação. Está havendo nesse ônibus uma equipe multidisciplinar, esse ônibus tem gabinete fechado. E é um trabalho que está embutido na questão do programa da violência contra a mulher. Está no programa da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Nós passamos recentemente pelo Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Como foi a programação em campos? Como foi a adesão? E qual a participação da senhora nesse contexto? É, Arnaldo. A gente, esse ano, ano passado, nada houve em questão a isso. A gente sempre, anos atrás, vocês sabem que eu já milito há 20 anos. E, ano passado, nada foi feito, a não ser algumas palestras, em lugar fechado. Mas você falar de violência doméstica, você não tem que ir para o lugar fechado. Você tem que ir para as ruas, você tem que sair, você tem que divulgar. Porque a violência doméstica não está só lá na periferia, lá naquela comunidade, aquela mulher que é dona de casa, que é lavadeira, que é doméstica. A violência doméstica está na classe social, na classe alta também. Só que existe uma diferença. As mulheres da classe baixa, média, baixa, elas vão chegar a um certo momento, elas não aguentam, e elas procuram um recurso. Já a mulher da classe alta, digo isso, experiência, vivência dentro do núcleo durante 13 anos. Ela não procura imediatamente, nem procura um parente para falar do que está ocorrendo. Muitas das vezes, ela requer um advogado, a mulher da classe alta, requer um advogado, o advogado vai explicar para ela quais são os direitos dela, o que vai querer ir, quanto tempo vai levar esse processo para partilha, entendeu? E se ela bota na justiça, vai ser assim, assim, assim. Então, muitas das vezes, elas se recuam. Já a mulher da classe média, vamos dizer, lá da periferia, essa mulher, ela, chega um momento que ela grita para o socorro. E quando ela grita para o socorro, ela vai aonde tem o socorro para ela. Muitas das vezes, a família dessa mulher não apoia essa mulher. Não apoia por quê? Muitas das vezes, ele ameaça a mulher e ameaça a família dela. Muitas das vezes, ela vai para a casa da mãe, daqui a pouco ele está na porta. Quando ele não está na porta, quando ele, principalmente, é envolvido com o tráfico, tem alguém do tráfico lá vigiando os partos dela. Então, essa mulher fica muito vulnerável. E, na existência, não pode deixar de falar isso, quando estou tocando nesse assunto, na existência do núcleo para atendimento exclusivo a essa mulher vítima de violência, ela vai chegar no núcleo especializado, ela vai encontrar a escuta, que são os primeiros momentos, são as pessoas que estão para ouvir essa mulher. E faz uma avaliação, muitas das vezes, ela nem passa para o serviço social primeiro. Ela está com tanto medo que ela não quer ouvir o serviço social primeiro. Ela quer ouvir o advogado, ela quer saber o quê que o advogado tem para dizer a ela e qual é a saída dela. Aí, depois que a advogada atende, a advogada encaminha para assistente social. Há mulheres que podem permanecer dentro de casa. Nós tivemos aí juízes, que hoje já não estão aqui, que trabalharam muito bem com a gente, que, muitas das vezes, a mulher vítima de violência com filhos, ela era dependente dele porque ela não trabalhava, quando trabalhava fazia biscate, mas a casa era uma só, era um teto. E aí, eu vou para onde? O meu filho, muitos juízes aqui em Campos, mandaram, o doutor Ronaldo da Séria era um deles, que via com essa condição. Ah, tem só essa casa? Não tem para onde ir, não existe você. Isso falava para a gente, para as advogadas, e que eu era administrativa. Vocês não têm outra solução? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrigar ela por uns dias em algum lugar, e vamos dividir essa casa. Aí, dividia essa casa, fazia as paredes, ficava totalmente isolada, ele ficava de um lado e ela ficava de outro. Mas, na verdade, isso não é realmente uma coisa segura, porque a gente não tem a condição de ter o policiamento 24 horas de exposição dessa mulher. Já aconteceu casos como esse, que houve separação da casa, dividiram, cada um ficou com os seus espaços, mas a saída era quase uma só, e ele, nos primeiros momentos, foi muito bom, muito bonzinho, muito nada dele, compareceu nos dias que o doutor Ronaldo marcava, até um belo dia ele se esmou, esperou e tirou um... Era uma cerca de arame, se falava, não sei hoje como é que fala, mudou tanta coisa, para mim aquilo era morão, a madeira grossa, e pegou e carcetou ela por trás. Essa mulher ficou 22 dias dentro do Ferreira Machado, com sequela, foi uma coisa muito triste, mas sobreviveu. A gente já teve mulher que nós tiramos aqui da comunidade, dentro do tráfico, que o companheiro dela e o grupo dele enchia a mão dela de manhã, de remédio, ela era obrigada a tomar aqueles remédios. E, depois que ela estava bem dopada, ele mesmo botava ela no quadro da bicicleta, vinha ali para o lado da catedral, ou para o pão quente, botava ela, já com uma criança pequena, e ela usava um turbante branco, que era uma fralda. Até o doutor Arnaldo Sérgio, já deu muita esmola a ela, até que um dia descobriu qual era a real situação dela. E qual era a real situação dela? Ela tinha que ficar ali pedindo esmola, lógico, dopada, não se alimentava direito, ficava ali, as pessoas tinham pena, e dava o dinheiro a ela, ela tinha que toda tarde levar de 30 a 40 reais para dentro de casa. Se ela não levasse, ela apanhava. E ele era um camarada lavador de carro, tinha uma rede de menores lavando carro para ele ali na Praça do Salvador, foi ali que a polícia apanhou ele, e conseguiu resgatar essa mulher. Ela estava grávida já, terceiro ou quarto filho dele, ou de outro, sei que esse era dele. E nós conseguimos, através do meu marido, que trabalhava na época na Santa Casa, nós conseguimos levá-la para a Santa Casa, fazer uma triagem e tal, e conseguimos que o médico se interessasse pelo caso dela, e ela ficou sob custódia do INIAM, do núcleo, até que chegasse o dia de ser internada em Santa Casa. Foi internada em Santa Casa, foi operada, tirou as trompas, essa criança dela nasceu saudável, ela não quis a filha, ela não quis a filha, já havia dado outros filhos, e a gente se encarregou, junto ao juiz, de fazer algo para essa criança. Essa criança hoje deve estar com já uma moça, deve estar com 17 anos, e foi entregue a um cirurgião dentista, família, que essa menina ninguém toca nela, porque ela é filha deles e acabou. Dona Vera, a senhora relatou aí alguns casos, desses mais de 20 anos de militância, nessa bandeira de combate à violência à mulher. Hoje, claro que toda adesão é muito válida, mas, meio que virou um lugar comum, essa discussão. A senhora milita lá atrás, na década de 90 do século passado, não é tanto tempo assim, mas é uma outra realidade, não tinha rede social, que a gente estava falando sobre isso aqui há pouco tempo, não tinha delegacia especializada ainda, não tinha lei Maria da Penha, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho também, mas o que motivou a senhora a entrar nessa luta? A senhora trabalha na área de enfermagem, foi algum caso que a senhora conheceu em um hospital? Como que foi esse? Não, olha só, a minha vida, minha luta de meus 14 anos, foi uma luta muito, assim, vamos dizer, desgastante, trabalhando nova, e meu pai muito sacrificado, trabalhador, tenho orgulho de dizer que meu pai foi de pobre, depois teve uma banca de jornal, no final dos tempos teve uma banca de jornal. Meu pai não bebia, mas não agredia a gente, entendeu? E eu ficava muito triste quando chegava, foi fim de semana, a gente queria ir em algum lugar, não podia ir com ele, porque ele estava alcoolizado e dormia, e ali mesmo ficava, mas existiam os amigos dele. Sendo que os amigos do meu pai, da turma do meu pai, meu pai vivia no meio da elite, um homem pobre no meio da elite. Da turma do meu pai, a maioria dos colegas era agressor, batia nas mulheres, entendeu? E a gente ia sabendo disso por alto, até que um dia eu presenciei, presenciei uma cena muito difícil. E na minha infância também, eu não vou esquecer de citar o nome, mas na minha infância, teve um grande comerciante em campo, um grande comerciante, que tinha rede de supermercado em campo, e ele matou a mulher. Dentro de casa, as filhas estudavam na auxiliadora, eram amigas da gente, de brincar de panelinha, de comidinha, naquele tempo, de nove, dez anos, você ainda brincava de boneca. E essas meninas tiveram que ficar na minha casa, na casa dos meus pais, para se agasalhar lá, até que cadasse aquele alvoroço na casa, dessa família, na casa delas. o pai delas matou a mãe. E aí, aquilo me deixou muito triste. Eu fiquei muito triste com aquilo, de ver, de tarde, assistir aquele enterro saindo, saindo daquele enterro, todo mundo chorando muito, as meninas pequenas. E depois, de oito para dez anos, a coisa veio realmente à tona, porque até aí, ficou com o advogado e dizendo que ela, que o suicidou. Você sabe que tem certas coisas que a pessoa procura primeiro dar um abafo, abafar, mas chega um certo tempo que não fica abafado. Então, a gente começou a saber, elas tiveram que sair da escola, porque ficaram com aquela marca, meu pai matou a minha mãe. E, dali, eu comecei ficando, olhando aquilo, falei, tem que ter uma coisa, alguém tem que fazer uma coisa. Quando eu consegui fazer o curso no Senac de Enfermagem, eu fui também já vendo certas coisas. E, depois, militei também na área de saúde mesmo, no Sindicato Cerroviário, por 16 anos, como atendente auxiliar de enfermagem. E lá chegavam casos um atrás do outro. Dificílimo, dificílimo mesmo. A mulher chegava lá para ser atendida, arranhada, machucada, aí o médico começava a questionar e elas davam uma desculpa, que foi escorregou, estava lavando o banheiro, aquela coisa toda. aí, mais na frente, de uma triagem ou fazendo uma pesquisa com os vizinhos, aí sabia que aquela mulher tinha sofrido violência, sofrido violência. Aí eu falei, tem que haver um basta, tem que haver um basta. Até que o meu marido fez um programa de rádio por muito tempo e fez assim com vários quadros, valores da nossa terra, um advogado, você e o advogado, acho que era você e o advogado. Aí me deu um espaço para fazer um quadro Palavras de Mulheres. Nesse quadro Palavras de Mulheres, eu não tive outra, outro pensamento. Eu falei, agora que eu vou começar a abrir um espaço para a mulher vir se defender. Aí foi o tempo que abriu a Associação Comunitária de Mulheres de Campos. Em 98. Em 98. Aí nós abrimos a Associação Comunitária de Mulheres de Campos com 18 mulheres, mulheres diversificadas, domésticas, lavadeiras, professora, advogada, assistente social, dona de casa. abrimos essa instituição, levamos nessa instituição oito anos, até que o prefeito da época, que era Arnaldo Viano, chamou a gente para perguntar se nós não queríamos fazer uma parceria com ele. E aí eu disse, parceria nós não podíamos fazer, porque nós estávamos legalizados com sociedade civil, e que sociedade civil não poderia entrar dentro do governo para estar fazendo um trabalho para o governo. E aí, conversando, depois de dialogar muito, eu falei, só tem um jeito, doutor Arnaldo, o único jeito que tem é sair daqui uma equipe, o senhor bancar essa equipe, e nós íamos até a Secretaria de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro. Lá existe o programa para mulher. aí ele bancou essa aí da nossa ao Rio de Janeiro, e nós íamos, já foi em 99. Nós fomos, chegamos lá na Secretaria, já tinha alguém nos esperando, fomos atendidas, e aí conseguimos trazer o projeto. Esse projeto que nós trouxemos, era a criação, dois projetos, nós trouxemos dois projetos, o projeto da criação do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher e o projeto da Casa Abrigo, casa que depois foi denominada em campos como Casa Bento Pereira. Essa casa ainda existe, tá? É uma casa sigilosa, aonde mulheres vítimas de violência que não podem retornar para a sua casa, fica abrigada nessa casa. Mas aí, a entidade a qual a gente já iniciou, fazia parte, ainda funcionou mais dez anos e depois nós tivemos que fazer uma junção. Então, fechamos a entidade em CNPJ, eu fiquei como coordenadora do Núcleo de Integrado de Atendimento à Mulher, levando a advogada que já era funcionária da prefeitura, levando assistente social, no início da nossa trajetória, a própria Conceição Santana, que é vice-prefeita, foi voluntária do nosso trabalho. Ela foi assistente social, a primeira assistente social em 2000, foi Conceição Santana. E aí, nós começamos a caminhar, pedindo dentro da Câmara Municipal, o Conselho Municipal do Direito da Mulher. para quê? Para dar condições para a gente ter respaldo de reivindicar qualquer ações. E aí, entregamos, na época, ao vereador, que era Geraldo Pudim, ele andou com a documentação, eu tenho aqui, trouxe aqui, sempre ando com isso, fez a indicação, ele fez a indicação, e essa indicação só foi em 99 e só foi, aconteceu o Conselho em 25 do 2 de 2005, aí já era Carlos Alberto Tavares Campista, ou Prefeito de Campos. Está aqui. É aqui, eu trago aqui para vocês, é o nosso pedido enquanto entidade, está aqui o nosso pedido enquanto entidade, quando nós pedimos, é o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Então, esse conselho já existe desde 2002, que está aqui, 2005, que Carlos Alberto assinou, era o Prefeito doutor Carlos Alberto, mas a nossa indicação se deu em 99, está aqui, em 1999, quando nós pedimos o pudim, entendeu? Então, eu tenho, assim, cópia, porque as pessoas, falam muita coisa aí que, na verdade, não é nada disso, contam uma história que não é verdadeira, e a gente precisa mostrar que a gente tem uma história e que Campos, nessa situação aí de violência doméstica, não estava parada. Isso aqui é uma solicitação, entramos na Câmara Municipal, na época entramos com o vereador aí, da Sra. Tavares, olha quanto tempo aí o outro foi vereador, acho que mais de 10, 12 anos, e solicitando a compra, o espaço para montar o Núcleo Integral de Atendimento à Mulher. E aonde, aquela casa, onde é, hoje, ali fala, poxa, Jô, a Policlínica Municipal, aquela casa ali foi desapropriada exclusivamente para montar o Núcleo Integral de Atendimento à Mulher. Marco, vamos ao intervalo? É, exatamente, eu queria fazer um intervalo agora, mas eu queria soltar dois assuntos interessantes, dona Vera, que eu acho que tem muito a ver com origem de toda essa violência e também de apoio, né, uma é, a educação em casa, a primeira coisa, porque um menino, ele quando, três anos, cinco anos, seis anos, dez anos, ele não pensa em bater numa menina, isso às vezes é a criação, é ver em casa, a própria mãe às vezes não leva, a própria mãe dá uma criação machista para os filhos e não para as filhas, porque existe uma discriminação dentro de própria casa, da própria casa, e outra coisa é que nós já tivemos testemunhas, fomos testemunhas aqui no Folha no Ar, primeira edição, e também em segunda edição com Logueira, de casos de reclamações e de acusações em relação à delegacia da mulher de um atendimento frio, sem dar muita importância, porque uma mulher quando ela sofre violência, a primeira coisa que ela quer é ser bem amparada, é ser tratada com carinho, com atenção, não precisa ser carinho físico, é com atenção, as pessoas ouviram, olharem nos olhos, é ter o olhar, o olhar para aquela mulher, não de pena, mas o olhar assim, ela está sofrendo, vamos ajudá-la, vamos ajudá-la, e ela precisa caminhar a vida dela, mas se essa mulher sozinha, é difícil, é difícil, então eu acho que esses dois assuntos têm a ver, nós vamos a um pequeno intervalo, é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A gente faz planos o tempo todo, para o futuro, para o futuro.